Abertura 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 Poder subir na árvore mais alta Abrir os braços E cantar pro céu Saber que nada fica e tudo passa E nos seus lábios poder provar O gosto do mel E na canção poder te encontrar E nos seus olhos eu posso ver Que eu tenho alguém pra amar Perder o medo, poder me entregar Ouvir o vento e perceber Que esse é um novo dia Esse é um novo dia Ah, assim o vento me ensinava voar Voar com a brisa da onda do mar Voar pra longe poder acreditar Que o mundo lá de cima é uma beleza Sentado em nuvem descobriu a paz Sentindo o vento bem que ela me faz Saber que sabia, sabia, mãe E que de coração somos todos iguais Poder subir na árvore mais alta Abrir os braços e cantar pro céu Saber que nada fica e tudo passa E nos seus olhos poder provar O gosto do mel E na canção poder te encontrar E nos seus olhos eu posso ver Que eu tenho alguém pra amar Perder o medo, poder me entregar Ouvir o medo, poder me entregar Ouvir o vento e perceber Ouvir o vento e perceber Ouvir o vento e perceber Seja o que for Ainda está aqui Talvez aquele pavor Tenha tirado toda a magia Um dia eu não me lembro Se chovia brisa fria Eu só queria juntar teu corpo ao meio E o que sobrou foi o teu cheiro Impregnado em minha alma Tua voz ainda me acalma Estraiu no exceção A lua esconde Esse suplício Não é amor, é um vício E me pego a perguntar Por onde andará? E fica vulnerável a lembrança Do teu beijo, dos teus olhos Teu desejo faz enropecer E entre sai, vai, volta E nem ao menos bate a porta E devolve o meu viver Na, 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 na Na, 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 na Não é assim que a lua escondida Que isso te faz E nem ao menos людей A lua escondida E nem ao menos A lua escondida A lua escondida A lua escondida E nem ao menos A lua escondida Paz, mas na terra E nem ao menos E nem ao menos A lua escondida Seja o meu viver Come and dance with me Dance with me Into the colors of the dust Dance with me Into the colors of the dust The paths we're walking on They crumble Behind us But we leave now They will never They will never find us If this crazy world spins itself down in dust I wanna be with you I'm gonna be with you Color I'm gonna be with you I'm gonna be with you Obrigado.